Então, o que é The Oldest View e por que ele está famoso? Oldest View é uma coleção de vídeos de terrores psicológicos. Eles não possuem Jumpscares nem coisas que vão pular na sua tela do nada. Então se não quiser um vídeo de terror com Jumpscares, esse é muito bom para você. Vamos começar. Alguns vídeos não vão dar para botar por inteiro ou o vídeo fica longo demais. Começamos pelo primeiro vídeo da lista, The Oldest View, Renewal. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Podemos ver o rolling giant sendo criado por pedaço a pedaço feito de papelão. O gigante foi usado em um desfile de estátuas e depois foi trazido a um shopping e depois o shopping foi abandonado junto com o gigante assim, ele ficando na imensa solidão. Vamos ao próximo vídeo. O título é The Oldest View Beneath the Earth. Tchau. 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 Eu estou indo agora, então eu espero que vocês possam me ouvir. Eu estou passando por um minuto, 45 minutos, e eu estou me tornando um pouco no fundo, mas eu acho que é o lugar... Eu tenho que ficar um pouco mais... Ok, sim, isso é. Então, aqui é o Hulk. Eu vou mostrar um pouco. Inconspicuously. Um pouco, um pouco, um pouco. Um pouco, um pouco, um pouco. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi isso a dia. Eu acho que é literalmente no meio do lugar. Um pouco, com essa grande oak. Mas, se você realmente olhar para dentro, há alguns caminhos. Olha isso. Nesse vídeo podemos ver o nosso protagonista Wyatt. Ele estava explorando uma floresta cheia de árvores grandes. Até que ele encontrou um buraco embaixo de uma árvore. Ele decide entrar no buraco. Não está no vídeo. E desce as escadas. Logo depois, no final do vídeo. Vídeo inteiro sem cortar. Ele entra em um tipo de... Shopping. E observa o que tem lá dentro. Estava tudo escuro e não dava... Para ver nada. Enfim, não deu mais tempo... Para colocar a terceira parte dos... Vídeos. Então vou ter que deixar... Para uma parte 2 explicando... Os vídeos. O que vocês acharam? Vocês querem mais vídeos. Desse tipo? Por favor. Diga nos comentários. Além disso. Esse é meu. Primeiro vídeo com esse tema. Explicando vídeos e outras. Coisas. Então me fale se gostou. Desse tema. Enfim. Obrigado por 300. Inscritos. Não se esqueça de não. Perder meus vídeos. Eles são. Muito interessantes. E divertidos. Agora adeus para todos. Vocês. Tchau.